Oração a São João Batista O dia 24 de junho celebra o nascimento de São João Batista, um dos fiéis discípulos de Jesus que o batizou. O seu nome era hebraico e significa Javé, o abençoou. O seu pai Zacarias era na época um sacerdote em Jerusalém. A mãe Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. João Batista nasceu quando os pais já eram idosos. Este acontecimento foi anunciado pelo anjo Gabriel a Zacarias. De acordo com a palavra de Jesus, João Batista foi o maior de todos os profetas. Vestia-se como sábios eremitas, sênios da época, que usavam uma túnica grosseira feita de pele de camelo, atada a um cinto de couro, representação da liberdade da escolha do destino de cada um, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. Para que se salvassem do pecado, as pessoas recebiam, por intermédio de João, o batismo nas águas do Rio Jordão, razão porque passou a ser conhecido como João Batista. Uma vez Jesus procurou o João e batizou o próprio Cristo. Embora se achasse indigno até mesmo de desatar as suas sandálias, no momento em que Jesus saiu das águas, conta-se que disse, Ele é mais do que um profeta. Jamais surgiu entre os nascidos de uma mulher alguém maior que João Batista. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Batista Ajuda-me a fazer penitência das minhas faltas e dos meus pecados, para que eu me torne digno do perdão daquele que anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós. Ó glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do Divino Redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua Santíssima Mãe, que fostes grande diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça que maravilhosamente recebestes desde o seio materno. E por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus, ardentemente que com fé, a graça que necessito e que vou lhe suplicar agora. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a graça que você tanto almeja a São João Batista. Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que, por amor de vós, foi com pressa a casa de vossa Mãe Isabel, para ser deslivre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo, espero conseguir essa graça, se for da vontade divina, meu Santo Protetor. São João Batista, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponços Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai no Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.